O majestoso palácio de cristal de mestranada e o seu grande e eterno guardião cigano Andrew. É uma maravilha, né? É uma maravilha, é uma bênção dos céus, é um espetáculo do mundo das oitavas de luz. Gratidão, amor, preparando para a grande festa das oitavas de luz com os terráqueos, onde na oportunidade teremos um grande baile cósmico universal, entrelaçando as oitavas de luz e os terráqueos, sendo convidados aqueles que por merecimento e frequência vibratória conseguirem chegar até lá. Pela primeira vez no mundo, no Brasil, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Peirópolis e Castelo Encantado, morada dos mensageiros da luz, de mãos dadas a serviço do bom, do bem e do belo, manifestando toda honra e toda glória e toda majestade da felicidade aqui e agora. No esplendor magnífico deste castelo de cristal de mestranada e do cigano Andrew, que muito amorosamente está preparando tudo para que seja perfeito este acontecimento histórico aqui na Terra. Namastê, gratidão eterna.